Ha 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 ha! Baby TV Brilha, brilha a estrelinha Sonho em ser minha amiguinha Lá no céu sempre a brilhar Contigo quero ficar Brilha, brilha a estrelinha Sonho em ser minha amiguinha Brilha, brilha a estrelinha Sonho em ser minha amiguinha Lá no céu sempre a brilhar Contigo quero ficar Brilha, brilha a estrelinha Sonho em ser minha amiguinha Quando o sol no mar se deita A tua luz logo espreita Sempre que sorrisco a mim Olho para ti sem fim Brilha, brilha a estrelinha Sonho em ser minha amiguinha Dorme meu bebê Sei que tens o ninho A mãe vai comprar-te um passarinho Se esse passarinho ficar calado A mãe vai comprar-te um anel de noivado E se esse anel fica verde e velho A mãe vai comprar para ti um espalho E se esse espalho não ficar inteiro A mãe vai comprar-te um carneiro E se o carneiro não puxar os dois A mãe vai comprar-te um bocado depois E se esse carro se virar sozinho A mãe vai dar-te um cachorrinho E se esse cachorrinho não ladrar A mãe vai comprar um cavalo de brincar E se esse cavalo não galopar Ainda serás o bebê mais lindo do lugar Boa noite, bons sonhos Já são horas de dormir Fecha os olhos e descansa Amanhã irás sorrir Quando o sol lá no céu Estiver a brilhar Um novo dia que começa Já são horas de acordar Boa noite, bons sonhos Com os anjos vais sonhar Nesta noite descansada O teu sono vão embalar Dorme bem o teu soninho Dorme bem o teu soninho O amanhã vai surgir Por agora estás quentinho São os anjos a sorrir São os anjos a sorrir O amanhã vai surgir Por agora estás quentinho Por agora estás quentinho Estrela Estrela brilha Estrela brilha Estrela brilha Oh estrelinha A primeira estrela minha Para que eu peça Estrela brilha 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 Vamos a remar Sempre a mexer Quero ir, quero ir, quero ir Quero ir ao Rio de Janeiro Vamos a remar Sempre a mexer Quero ir, quero ir, quero ir Quero ir ao Rio de Janeiro Vamos a remar Sempre a mexer Quero ir, quero ir, quero ir Quero ir ao Rio de Janeiro Vamos a remar Sempre a mexer Quero ir, quero ir, quero ir Quero ir ao Rio de Janeiro Vamos arrumar, sempre a mexer Quero ir, quero ir, quero ir, quero ir o rio descer Vamos arrumar, sempre a mexer Quero ir, quero ir, quero ir, quero ir o rio descer Vamos arrumar, sempre a mexer Quero ir, quero ir, quero ir, quero ir o rio descer Vamos arrumar, sempre a mexer Quero ir, quero ir, quero ir, quero ir o rio descer Vamos arrumar, sempre a mexer Quero ir, quero ir, quero ir, quero ir o rio descer Vamos arrumar, crescer Quero, 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 crescer Tiquirito a quirito O rato ao relógio trepou E então badalou e o rato saltou Tiquirito a quirito Tiquirito a quirito O rato ao relógio trepou E então badalou e o rato saltou Tiquirito a quirito Tiquirito a quirito O rato ao relógio trepou E então badalou e o rato saltou Tiquirito a quirito Tiquirito a quirito Tiquirito a quirito Tiquirito a quirito O rato ao relógio trepou E então badalou e o rato saltou O rato ao relógio atrapou E então badalou e o rato saltou O rato ao relógio atrapou E então badalou e o rato saltou Tiquiri-tiquiri, tiquiri-tiquiri, tiquiri-tiquiri-tiquiri-tou